Hallo Leute, aqui vocês chegaram na aula 15 do nosso curso completo e vai lá correndo pegar papel e caneta que hoje nós vamos aprender muita coisa legal, vamos comer. Fala galera, eu sou o Rodrigo do canal Deutsch para Brasileiros e no vídeo de hoje nós vamos começar a lição 15 e nós já estamos na lição 10 do livro Momente a Eins, tá legal? Se você ainda não tem o livro, é esse aqui que tá aparecendo na tela e lembrando que não é obrigatório, mas é sempre legal pra você acompanhar o conteúdo, tá legal? Então, ó, nós já começamos na lição 10 que se chama Wann kommst du denn an? Wann kommst du denn an? Eu ainda não vou falar o que significa, né, mas você vai ver, você vai saber daqui a pouquinho. Então, olha só pra esse moço, ó, o livro fala pra gente onde é que ele tá, am Flughafen, am Flughafen, tá vendo aqui? Am Flughafen e ele dá alguns verbos também, né, o que ele tá fazendo aqui no Flughafen? Um internet surfen, tá vendo a pergunta? Was macht der Mann? Essa é a pergunta que o livro tá fazendo pra gente. Was macht der Mann? O que ele tá fazendo, né? Então, im internet surfen, chatten, spielen, telefonieren, lesen, musik hören. E a gente vai falar assim, ó, ich glaube, tá vendo ali como ele escreveu, ó, ich glaube, er chatted, por exemplo, eu acho que ele tá ali digitando no celular, né, ich glaube, er chatted, ou ich glaube, ich glaube, eu acho, ich glaube, que significa eu acho, eu acredito, ich glaube, er surft im internet. Quem sabe, né, ele tá vendo ali o canal Deutsch para Brasileiros no YouTube, vielleicht, tá, vielleicht quer dizer talvez, então você pode falar assim também, ó, vielleicht sieht er einen Film, tá, vielleicht sieht er einen Film. Lembra por que que é einen aqui? Porque é acusativo, lembra disso? Sehr gut. Então, galera, o que que eu vou mostrar pra vocês agora? Nós vamos ouvir um áudio, tá, um áudio rapidinho, é, de um minutinho, e você só vai falar pra mim isso aqui que o livro tá perguntando, ó, was ist richtig? O que que tá certo? Sarah ist eine Kollegin oder Fabians Freundin? É só isso que você tem que entender. A Sarah é uma colega ou a namorada do Fabian, tá, quem é Sarah? E er ist heute oder morgen wieder zu Hause? Ele vai chegar hoje ou amanhã em casa, tá? A sua tarefa é essa. Então, ouve o áudio direitinho, bota um Fone se precisar, é, pode ouvir de novo se precisar também e vamos lá. Lektion 10. Aufgabe 2, 3 und 4. Hallo Sarah, mein Schatz. Fabian, Liebling, wie geht's dir? Wo bist du denn? Ich bin schon am Flughafen. Ah. Ich nehme jetzt doch den Abendflug. Wann fliegst du denn ab? Mein Flug startet um 21.30 Uhr. Dann bin ich früher morgen schon in Amsterdam. Aha. Wann, wann kommst du dort an? So kurz nach 6. Und wann geht dein Anschlussflug? Wir fliegen um kurz vor 7 in Amsterdam ab. Und, ich glaube, um Viertel nach 8 kommen wir in Frankfurt an. Rufst du mich aus Amsterdam nochmal an? So früh? Bist du sicher? Ja. Ich möchte deine Stimme hören. Na, ich versuche es. Hoffentlich haben wir keine verspätung. Ich liebe dich, Sarah. Ich liebe dich. Bis morgen, Schatz. Ja, mach's gut. Pass auf dich auf. The good. Leute, eu sei que tem muitas palavras que você não entende. Não tem problema. Não é isso que o livro está pedindo, tá? Você só tem que entender se ela é a colega ou a namorada dele. O que vocês acham? Uma coisa. Ela chama ele de... Eles se chamam de Schatz. Schatz é uma palavrinha que significa tesouro ao pé da letra, tá? Mas os namorados usam muito para falar meu querido, tá? Mas Schatz. Então, eles falam e se tratam assim. Então, eles são namorados, tá? Ela é a namorada dele. E quando que ele vai chegar em casa? Morgen. Ele vai chegar amanhã em casa, tá bom? Então, é esse Morgen wieder zu Hause. Alles klar? Então, olha só, gente. O que a gente vai fazer agora? Você vai pegar essa informação, né? Você vai ouvir de novo esse áudio, tá? Você pausa, volta um pouquinho o vídeo, vai ouvir de novo. E você vai tentar responder isso daqui, tá? Ich liebe dich. Você vai colocar na ordem. Então, ó. Ele começa falando Ich nehme jetzt dort den Abendflug. Eu vou pegar o voo noturno. Não precisa entender, só quero que você coloque na ordem, tá? Ouve de novo o áudio, vê se você consegue entender isso aqui na ordem. E volto daqui a dois segundos para eu te falar a resposta. Então, vocês viram, né, galera, que aqui ela começa com o Fabian falando. Aqui são as coisas que a Zaga fala. Ich nehme jetzt dort den Abendflug. E ela fala Wann flicks zu den Abend. Já vou explicar o que é isso, tá? Wann flicks zu den Abend. Quando é que você vai partir? Mein flug startet um 21h30. Lembra das horas? Essa é a hora. Ele falou a hora padrão, né? Não falou halb zehn. E aí, ela responde o quê? Wann kommst du dort an? Wann kommst du dort an? Já vou falar tudinho, tá bom? Daqui a pouco a gente volta aqui. E aí, ele fala Um kurz nach sechs. Agora sim, ele falou, né? Um pouquinho depois das seis. Sehr gut. E ela pergunta o quê? Rufst du mich aus Amsterdam nochmal an? Lembrando que é só a hora que eu quero por enquanto, gente. Aí, ele fala o quê, gente? Aí, ela... Ele fala assim, ó... So früh, tão cedo. Bistu sicher? Tem certeza? Bistu sicher? Tem certeza? E ela... A gente já vai entender tudinho, que tá aqui, tá? Fica aí. Primeiro, eu vou te explicar por que isso daqui tá separado, tá vendo? Wann fliegst du den ab? Tá vendo que o fliegen tá separado do ab? Que ab é esse que tá perdido aí no meio? Vamos ver isso agora, galera. Então, ó... Trembare verben. É isso que nós vamos ver aqui na parte um, tá? Trembare verben. E depois tem vocabulário de... Verkehrsmittel um reis. Então, fica aí que tem bastante coisa legal vindo hoje. Ankommen. Tá vendo esse verbo aqui? Ankommen. Ele significa chegar. E ele é um verbo separável. Tá vendo esse verdinho pintado? Ankommen é o prefixo dele. Vocês conhecem o verbo kommen, né? Ich komme aus Brasília. Eu venho do Brasil. Kommen, sozinho, é chegar. Mas quando eu coloco an, ankommen, ele vira um outro verbo. Um outro verbo e vira chegar. Ele não tem mais nada a ver com vir. Tem um pouco a ver ainda, mas ele muda o sentido, né? Significa vir. E aí, vamos ver uma frase, ó. Eu vou chegar às 10 horas em Berlim. Lembra do... Por que é um aqui, né? Porque antes de hora, sempre a gente usa um. Então, eu vou chegar às 10 horas em Berlim. Eu vou chegar às 10 horas em Berlim. Ou eu chego, tá? Às 10 horas em Berlim. As crianças vão chegar mais tarde, später, mais tarde, na escola. Elas vão chegar. Elas não vão vir da escola. Elas vão chegar na escola mais tarde. Beleza? Então, kommen é uma coisa, ankommen é outra. Vocês sabem o que é fahren, né? Fahren é ir com algum meio de transporte. E abfahren é o momento da partida. Então, é partir. Por exemplo, vai anotando, galera. Vai anotando esses verbos, esses exemplos. É muito bom que vocês anotem. Porque esses aqui são os trembare verbas. São os verbos separáveis. Eles são muito, muito importantes em alemão. Tá? Então, ó. Der Zug fährt um acht ua ab. Tá vendo o ab? Ele não está solto. Ele faz parte do abfahren. Só que ele tem que vir necessariamente no final. Tá? Tem que vir no final. Não importa o tamanho da frase. Você pode encher de linguiça, encher de coisa aqui. Encher linguiça, né? Colocar uma frase gigante aqui. Mas o ab vai estar sempre no final. Der Zug fährt um acht ua ab. Tá bom? Você conjuga ele aqui normalmente. Ich fährt, du fährt, é a fährt. Já aprendemos a conjugar os verbos irregulares. E a gente já tem uma lista completa com todos os verbos irregulares do a um. Já viu esse vídeo? Se não viu, ele está passando aqui na sua frente. Vai estar em cima nos cards e no comentário fixado. Então, não precisa ver ele agora, não. Daqui a pouco você vê ele lá na descrição. Tá bem? Vai estar lá, tá? Vai estar em todos os lugares. Pode ficar tranquilo. Der Zug fährt um acht ua ab. Ou outro exemplo. Der nächste Zug fährt em zehn minuten ab. O próximo trem vai partir em dez minutos. Vai partir em dez minutos. Então, abfahren. Mais um exemplo. Wann fährt der Bus ab? Quando que o trem vai... Com o ônibus, né? Quando que o ônibus vai partir? Vamos ver mais um verbo. Aqui a gente vai ver alguns verbos que são importantes, que são separáveis, tá, galera? Daqui a pouco a gente conjuga um deles para a gente entender certinho essa conjugação. Abrollen significa ir buscar. Eles falam um pouco disso naquele diálogo. A gente já vai ver isso também. Abrollen, então, é ir buscar. Olha só. Ich hole dich um acht ua ab. Eu vou te buscar às oito horas. Oder ich erhole seine Tochter von der Schule ab. Ele vai buscar a sua filha na escola. Wir holen die Gäste vom Bahnhof ab. Nós vamos buscar os hóspedes na estação, na estação de trem. Und outro. Aufmachen. Olha que interessante isso aqui, galera. Machen significa fazer, tá? Machen, sozinho, sem o auf, significa fazer. Mas quando eu coloco o auf na frente, ele significa abrir. Não tem nada a ver com machen. Tá? Então, kannst du das Fenster aufmachen? Aqui é um ponto de interrogação, na verdade. kannst du das Fenster aufmachen? Você pode abrir a janela. E outra coisa interessante. Por que agora o aufmachen está juntinho no final? Alguém sabe me dizer? Exatamente. Por causa do kannst. Tá vendo o kannst ali na frente? Ele é um verbo modal. E lembra que quando a gente usa um verbo modal, o outro verbo fica lá no final, no infinitivo? O infinitivo, a forma do dicionário do verbo aufmachen, é aufmachen. Não é separado. Quando você for procurar ele no dicionário, você procura pelo A e não pelo M. Tá bom? Então, é aufmachen. Abrir. Abrir, assim desse jeito, é aufmachen. Quando você conjuga, né? Eu abro, aí você separa. Ich mache auf. Tá bom? Kannst du das Fenster aufmachen? Você pode abrir a janela. Gut. Próximo exemplo. Machen Sie bitte den Koffer auf. Isso daqui é uma ordem, né? É um pedido. Abra a mala. Abra, por favor, a mala. Tá bom? Machen Sie auf. Sie macht das Buch auf. Ela abre o livro. Ela abre o livro. Aufmachen. E olha que mais interessante ainda. O contrário de aufmachen é zu machen. Olha só, galera. Machen, então, é fazer. Aufmachen é abrir. E zu machen é fechar. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver com... com... Machen. Então, ó. Ele fecha o livro. Se você para no É a Marte das Buch, não significa nada, né? Agora, se você põe o Auf und zu, é que ele tá dando sentido. Então, Ele fecha o livro e vai pra cama. É a Marte das Buch zu und geht ins Bett. Alles klar? Machen das Fenster zu. Es ist zu kalt. De novo, uma ordem. Feche a janela e... Tá muito frio, né? Tá muito frio. A gente não aprendeu a fazer ordens, assim, Imperativ, mas é isso aqui, tá? E... Ich mache die Tür zu. Ich mache die Tür zu. Eu vou fechar a porta. Ou eu fecho a porta. E mais um verbo. O verbo ausgehen. Tão notando? Agora, vocês estão gostando? Tão gostando do conteúdo? Não se esquece. Deixa aqui o seu like. Se inscreve no canal. É muito importante pra gente compartilhar com quem tá precisando aprender alemão, quem quer aprender alemão. Você tá vendo que o curso eu entrego muito conteúdo. Eu entrego aqui de verdade como se fosse um curso pago, galera. Se você for comprar um curso por aí, é isso aqui que você vai... É menos do que isso aqui com certeza que você vai receber. Então, eu tô fazendo aqui de graça pra você porque eu quero retribuir tudo que o alemão já me deu, tá? Tudo que o alemão, tudo que eu já conquistei na minha vida por intermédio do alemão, da língua alemã. Eu quero retribuir isso pro mundo e é por isso que eu faço aqui pra vocês. Então, deixa aqui o seu like. É a única coisa que eu peço. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. e vamos continuar. Verbo ausgehen. Wir gehen heute Abend aus. Nós vamos sair. Ausgehen é sair pra passear, sabe? Ah, vou sair. Vou dar uma saída. Ausgehen. Se falar gehen é o verbo ir, né? Mas ausgehen significa sair pra passear. Então, wir gehen heute Abend aus. Nós vamos sair hoje à noite. Möchtest du morgen ausgehen? Pintei o Möchten também porque a gente aprendeu na última aula, lembra? Na aula da lição 9. Na aula 14 que foi da lição 9. Então, Möchtest du morgen ausgehen? Significa você gostaria, lembra do gostaria? Você gostaria de sair amanhã? Möchten é amanhã, tá, gente? Não é amanhã, é amanhã. E Ich gehe oft mit meinem Freund aus. Eu saio com frequência com os meus amigos. Só mais um verbo, gente, separável. Einkaufen. A gente entende o verbo kaufen, né? Que é comprar. E o verbo Einkaufen significa fazer compra. Estou mostrando vários exemplos aqui pra você entender o que é um verbo separável. Um verbo trembar. Então, Einkaufen é fazer compras. Qual a diferença de kaufen e Einkaufen? Normalmente, o kaufen é uma coisa específica, né? Eu comprei um carro, comprei uma casa, comprei uma banana, comprei uma maçã. Einkaufen é uma coisa mais genérica, né? Eu vou fazer compras. Normalmente, várias coisas juntas ou uma coisa não muito específica. Então, por exemplo, vou ao shopping fazer compras, vou ao mercado fazer compras. Ein kaufen, tá bom? Nesse caso, é parecido, né? Einkaufen im supermarkt ein. Einkaufen im supermarkt ein. Eu faço compras no mercado. Einkaufen zu heute ein. Você vai fazer compras hoje. Und Maria kauft wöchentlich auf. Aus, desculpa. Maria kauft wöchentlich aus. Wöchentlich quer dizer toda semana, tá bom? Semanalmente. Ela faz compras semanalmente. Beleza, agora a gente vai voltar pra cá, gente, e vai ver a conjugação pra vocês entenderem, olha. Vamos pegar o verbo Einkauf, esse último que nós vimos, ó. Então, se eu pego assim, ich kaufe ein, você vai ver como é que ele conjuga normalmente. Du kaufst ein. Er ou sie kauft ein. Wir kaufen ein. Ihr kauft ein. Und sie kaufen ein. Tá vendo? É a mesma coisa, exatamente a mesma coisa do... de uma conjugação normal, só que o... a prefixo tá lá no final. Vamos pegar só mais um, o verbo abfahren. O verbo abfahren é aquele partir, lembra? Partir. Por que que eu peguei ele? Porque o fahren é um verbo irregular, lembra disso? Então, ó, ich fahren ab e é do färst, não é do färst, do färst ab. O ab fica no final, então, qualquer coisa que eu coloque a mais na frase vai ficar aqui, ó, nesse meiuco aqui. Tá? Então, du färst ab. Er oder sie färst ab. Wir fahren ab. Wir färst ab. Und sie fahren ab. Muito bom, gente. Sehr gut. Agora você faz em casa a conjugação desses daqui, ó. Einsteigen. Não vou fazer aqui não, tá? Pra não tomar muito tempo, mas einsteigen significa embarcar, tá bom? Aussteigen já é o contrário, desembarcar. E umsteigen é fazer uma baldeação, sabe? Vou botar aqui entre... Fazer a baldeação. Sabe o que é isso? É quando você troca, né, de um pro outro. Você sai de um e entra no outro. Então, isso é umsteigen, tá bom? Einsteigen, pra dentro, aussteigen, pra fora, e umsteigen, trocando. Faz aí, conjuga aí no seu caderno. Ich steige ein, ich steige aus, ich steige um, e anota. Deixa aí, guardadinho, pra você entender, pra você internalizar o que é um treinbar verbo. Tá bom? Alles klar. E olha só isso aqui, ó. O Fabian, ele mandou mensagem pra mulher dele assim que ele chegou no aeroporto. Lembra que ela pediu liga pra mim e tal? E aí, olha só o que ele falou. Guten Morgen, meine Schöne. Ich bin jetzt in Amsterdam. Guten Morgen, Liebster. Alles ok bei dir? Ja. Alles klar. Ich rufe lieber nicht an. Mein Handy hat nur wenig Akku. Verstehe. Und wann bist du hier? ich komme um, como é que ele fala isso? Ich lembro. Fünf vor halb neun an. Ich komme um fünf vor halb neun an. Kannst du mich abholen? Você pode me buscar. Se eine frage, natürlich hole ich dich ab. Mas que pergunta? É claro que eu vou te buscar. Super. Ich freue mich so auf dich. Ai, que legal. Eu estou tão feliz que você vai vir. Eu estou ansioso para te ver. Ich freue mich so auf dich. Também ela falou a mesma coisa. Também estou ansiosa para te ver. Bis gleich. Até logo. Bis gleich. Então, que bonitinho, né? Entendem agora, esses verbos separados. Olha só, por exemplo, aqui ele fala, komme um vor halb neun an. Ich komme an. Eu vou chegar a esse horário. Kannst du mich abholen? Aqui está junto, por quê? Por causa do kannst. Kannst du mich abholen? Legal, né? E ela fala aqui, natürlich, claro, obviamente, naturalmente, hole ich dich ab. É claro que eu vou te buscar. Hole ich dich ab. abholen, ir buscar. A gente viu esse verbo lá agora há pouco. Muito legal, certo? Então, que legal, galera, a gente vai ver agora vocabulário de reisen, fequia und reisen. Fequia é trânsito e reisen é viagem. Então, quem já viu os vídeos de lugares na cidade e de trânsito já aprendeu alguma coisa que tem aqui, tá? Mas aqui tem coisa nova, então, fica aí para você ver. Isso daqui se fala estação de trem, uma palavra bem importante em alemão que se fala Bahnhof. Quem já foi alemã sabe que essa palavra é bem importante, né? Der Bahnhof. E ainda tem uma estação principal. Eles gostam muito de... Lá sempre tem uma estação principal nas cidades maiores, né? E aí é Der Hauptbahnhof. Tá? Der Hauptbahnhof é a estação de trem principal, tá bom? Der Bahnhof, Der Hauptbahnhof. E isso daqui, que bonito, né? Imagina pegar um trem desse. Isso daqui é um Der Zug. Comenta aqui embaixo se você já pegou um trem na Europa. Mesmo os trens da Europa, para esse daqui está bem bonito, deve ser na Suíça. Sehr schön. Und isso daqui já não é um trem, isso daqui é um bonde. O bonde ele anda na rua. Rua em alemão se fala Strasse. Strasse. Strassenbahn. Strassenbahn é o bonde. Alles claro? Sehr gut. E esse daqui também é um Bahn, mas ele é um Bahn que vai unter der U-Bahn. Tá bom? U é de unter. Unter ir dois é Bahn. Beleza. U-Bahn. Esse aqui é o táxi. Das táxi. Moleza, né? Sehr gut. Esse aqui também é o fácil é o der bus. Der bus. Vai anotando, gente. Vai anotando pra você aprender, pra você ir aumentando seu vocabulário. Isso daqui é o aeroporto. Como é que fala aeroporto? Der Flughafen. É onde o carinha tá, né? É onde o... Esqueci o nome dele tá. Sehr schön. E esse aqui, ó, é o avião, tá? Aqui é o avião que eu quero dizer. É o das Flug Stoig. Ao pé da letra, gente, Stoig é coisa. E Flug é voo. É uma coisa que voa, tá bom? É uma coisa de voar. É o Flug Stoig. Boa. E aqui, ó, a mala. De a kofa. De a kofa é a mala. De a kofa. Sehr gut. Isso daqui, ó, é uma de taxa. Taxa é bolsa no geral, tá bom? Isso aqui é uma reis taxa. É uma mala também, bom? Mas é diferente, pouquinho, De taxa. E esse aqui é a palavra genérica para bagagem. Bagagem, tá bom? Então bagagem é das gepäck. Das gepäck. Alles klar? E a mochila? A mochila se chama der ruck ruck zack. Tá bom? Der ruck zack. Muito bom, galera. E olha que analisar e usar a maior parte das palavras que a gente aprendeu nessa lição. E algumas novas também. Então fica aí comigo, vê se você entende esse texto agora comigo e vamos aplicar o que a gente aprendeu hoje. Hey, ich bin jetzt am Flughafen. Eu tô agora no aeroporto. Mein Flugzeug, minha coisa que voa, meu avião kommt gerade an. Meu avião kommt an. Chegou, tá chegando agora, gerade nesse momento. Ich möchte dich anrufen. Eu quero te ligar. Anrufen, ligar, nota aí, anrufen. Telefonar, ligar. E é separável também, também é um trem barras verbo. Então ich rufe an. Tá? Eu ligo, eu telefono. Ich rufe an. Ich möchte, eu gostaria de te ligar. aber der aku, aku é uma palavra que significa, deixa eu copiar daqui, Aku é uma palavra, der aku é bateria, palavra bem importante, né? Poxa, a bateria do celular está quase acabando, né? Está quase vazia. Kannst du mich abholen? Você pode ir me buscar? Você pode me buscar? Kannst du mich abholen? Ich warte hier mit meinem gepäck. Eu estou esperando aqui com a minha bagagem. Olha quantas palavras a gente viu só hoje, né? Apolle, nós vimos hoje. Anrufen, Flugzeug, Flughafen, Ankommen. Você pode me buscar? Estou esperando com a minha bagagem. Der Flug war lang. O voo foi longo. Aber ich bin jetzt hier. Mas nehmen é três coisas, tá? Pegar, levar e tomar. É o verbo take do inglês, para quem sabe inglês, é o verbo take. E aqui, no caso, ele está perguntando, você vai pegar o metrô? Nimmst du die U-bahn? Esse verbo também está lá na lista de verbos irregulares, tá bom? Ele é um verbo bem importante. Nemen. Nimmst du die U-bahn? Você vai pegar o metrô? Dann, então, steige ich in die U-bahn ein, lembra do einsteigen, que é embarcar, então, eu vou embarcar nesse metrô e nós vamos juntos. Ah, a propósito, übrigens, übrigens, a propósito, nós vamos fazer compras am nach mitag, parte da tarde, lembra? Ich brauche, eu preciso de algumas coisas, ein paar Sachen. Sachen pode ser coisas, no geral, dependendo do contexto, pode estar falando de roupa, tá? LG é Liebegrüße, Liebegrüße, LG, Liebegrüße, é como se normalmente a gente termina uma mensagem, uma cartinha pra alguém conhecido, né? Liebegrüße, Daniel. Beleza, gente, olha só que não acabou, peraí, calma aí, agora a gente tem o Hausaufgabe, Hausaufgabe, tá pequeno, eu vou aumentar só um pouquinho assim, ó, Hausaufgabe, o que você vai fazer nesse Hausaufgabe, gente? Dá um print nisso aqui e escreve aqui embaixo, você vai escrever aqui embaixo nos comentários, é só pra colocar isso aqui na ordem, tá? São verbos separáveis, Hausaufgabe, pra quem não sabe, é dever de casa, tá? Hausaufgabe é dever de casa, então você vai escrever aqui embaixo, letra B, e ele quer que você comece, ele é o livro, tá? Esse aqui é do livro, que você comece a frase com a palavra que tá marcada, por isso ele começou aqui com van, van, lix tu up, lembra que começa a palavra verdinha e depois vem o verbo, o verbo tem que estar na posição 2, galera, tá? Então aqui ele quer começar com natürlich, então como é que vai ficar? então esse é o seu dever de casa, escreve aqui embaixo nos comentários, eu vou corrigir, eu vou comentar no seu comentário corrigindo, tá? Então não tenha medo de errar, é pra isso que serve o dever de casa, é pra você errar, é pra você aprender, e é assim que você aprende, comenta aqui embaixo, e eu agradeço muito a sua participação, vou deixar dois vídeos que passam, que vão te ajudar pra caramba a você se envolver no seu alemão, e muito obrigado, tá gente? Um grande abraço, e ao fim da vida.